Fala minhas negas, tudo certo? Bom, hoje tem vídeo tutorial, reboco de qualidade, alguma coisa do tipo Só que eu vou fazer uma proposta diferente Tem alguém que vai escolher os produtos hoje pra mim aqui E eu vou ter que recriar uma maquiagem, não tenho ideia do que ela vai escolher Então não tenho ideia nem do que eu vou fazer Vocês vão acompanhar todo o passo a passo aí A nossa convidada é ela Zizi, volta aqui, baixa Ela vai participar do vídeo com a gente hoje E ela que vai escolher os produtinhos da penteadeira Se você quer ver todos os produtos que eu tenho na penteadeira Eu vou deixar aqui pra vocês no final do vídeo Onde eu mostro toda a minha penteadeira, né Gigi? E é isso, partiu fazer essa maquiagem Eu tô de base já, porque eu tô gravando uma resenha pra vocês Então é isso, partiu fazer o tutorial Vamos lá Gigi Eu tô de base, eu vou fazer primeiro o olho pra depois terminar a pele Então escolhe um primer de olho pra mim E deu o Jumbo da NYX na cor Oyster Que é um roxinho Olha Vamos lá, né Vai ficar maravilhoso isso aqui Tô com dó de você Por quê? Não é pra você me sacanear E falar alto pro micropone pegar quando você fala Olha o serzinho Estou com dó de você Agora vamos para a sombra, Giovana O que você vai me reservar na sombra? E a minha minha bagulha Bom, ela me deu uma paleta que eu nunca usei pra usar nesse tutorial Que é essa da Essence All About Roses, tá? Então vamos lá E esse marrom Aqui mais claro, ó Tenho por aqui porque eu tô com a câmera A lente de 55mm E aí ela fica focada aqui Vou usar esse marrom E vamos lá Eu não conheço nem a pigmentação dessa paleta Pra vocês terem a noção Olha, é boa Gostei Achei bem pigmentada Apesar de ser a primeira vez que eu tô usando Tá entregando bem as cores Com um pincelzinho pequenininho Eu vou iluminar abaixo da minha sobrancelha Com esse tom aqui, ó Que é um tom brilhante E bota brilhante nisso, hein Volto com o pincel de esfumar E esfumo a transição Dessa sombra marrom pra essa clarinha Aí eu vou fazer o canto externo e o interno Com esse mais escuro aqui, ó Então eu vou pôr aqui no fim Esse escuro E aí eu já esfumo ele E é nessas horas que a gente vê se a sombra é pigmentada E ela é pigmentada pra caramba Agora você vai querer o negócio branco pra passar aqui O corretivo E ela escondeu a paletinha da Penai De produto De corretivo, né Olha essas bordinhas aqui Ela escolheu essa paleta que eu tenho Faz bastante tempo da Kat Von D Tem umas cores muito doidas aqui Então vamos fazer esse olho agora Colocar um glitter aqui por cima Ela tá escolhendo a sombra glitter do Boticário Pra mim pôr aqui por cima pra dar um tchan E aí eu vou usar a Fix Mais da MAC mesmo Pra molhar a palpe pra esse glitter fixar, tá? Agora eu vou fazer um delineado nessa parte superior Pra fazer uma diferença Giovana, escolhe a delineadora aqui pra você ver Ela escolheu a caneta delineadora da Tracta A caneta é fácil Vou dar uma sacudida nela pra descer o produto E vamos lá Um delineado está feito Vamos para o outro Olha a diferença que já faz no olho O meu delineado O poder do delineado Embaixo eu vou escolher só o lápis Porque eu quero um lápis que eu sei que não vai dar problema com a lente Eu vou usar o Mega Impact Da Avon Vou esfumar a parte de baixo do olho Com esse marrom Com esse marrom aqui Agora eu vou fazer a pele Então eu vou começar pelo contorno claro Com corretivo A Giovana já escolheu esse corretivo E vamos ver qual foi o escolhido dela Ela escolheu um que eu gosto Porque eu gosto que é esse da Maybelline E o meu é na cor médio Mas eu não lembro se tem ainda Ou se ele já acabou Eu acho que tem Vai dar pra gravar esse vídeo O que tem aqui nele Você não sabe fazer Igual? Não E agora com essa esponjinha da Viotecnic Eu vou esfumar Esse corretivo Agora você me dá um pó Pra mim selar toda essa parte clara Ela escolheu o da Colos Eu gosto desse pó da Colos Mas ele engasga Assim Nossa mãe, coitada Você tá cheia de pó Olha, é culpa sua Agora você escolhe nessa gaveta de cá O contorno Eu sei Ela escolheu esse aqui Que é um pó que faz tempinho Que não aparece aqui da NYC E aí eu vou usar a parte do contorno dele Com o pincel pititico E vamos fazer esse contorno Aí uma coisa que se vocês quiserem Em vídeo eu trago pra vocês É que eu não faço mais aquela Boquinha de peixe Pra fazer contorno E tem um porquê Se vocês quiserem Eu trago um vídeo Explicando o porquê De eu não fazer mais isso Escolhi o iluminador da MAC Da linha da Mariah Carey Nossa Eu já usei ele aqui Esse da carinha linda Aqui, ó Eu não tô vendo Ele escolhe outro? Não Quero outro iluminador Esse aqui tá muito Muito delicado Ela escolheu a paleta Glow Kit Da Anastasia Vou misturar A Snow Com a Sand White Que é aquelas As que eu sempre uso Quando eu uso essa paleta Normalmente Essas duas cores que eu faço Agora Pega um blush Ela escolheu o mosaico Da Vult Aí o mosaico Eu pego assim, ó Tiro o excesso Eles tem tudo Pote preto Como eu vou saber Que tem um blush aí Hum, tá gostando Um bom sair E é isso Pra pele Né Agora você escolhe o batom Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma